Olá, boa tarde, quarta-feira, véspera de feriado e começando mais um Radar, então senta aí e degusta nossas atrações com calma. Tá na corrida agora? Bom, tem reapresentação na madrugada que tu também confere pelo site tve.com.br. Tá, não vai assistir hoje mesmo? Tudo bem, pode ficar tranquilo que o programa vai estar lá guardadinho na nossa playlist no YouTube. Aproveita que vai estar pela web e dá uma curtida na nossa página no Facebook e fica também sabendo tudo que acontece por aqui. Bom, hoje tem uma matéria com as gurias da banda Leilaine do Texas que estão aqui em Porto Alegre. Tem lançamento de clipe da banda Isidoro Pilsen e falando em música, quem faz um som ao vivo no nosso palco é a banda Totem de Montenegro, então bora de som, gurizada. Tchau, tchau! 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 Seguindo o seu rumo Piscando o enredo Em sua jornada Com um só destino Pergunta-me Filoso e sofrido Sem mais opções Decide parar A fome e a sede Resolve em chegar Lembrando de tudo Que viverá até ali De todas as pessoas Que fizeram joia Apenas lembranças Foi o que restou Depois de tanto lutar A escuridão Chegou Um, dois, três, quatro! E sem nada fazer Ele se entrega de fé Sem nenhum prazer Ele rezar por você Pôr no imundo Pôr no imundo Que estraga a serra Essa é uma das causas Da nova terra E olhando pro céu Ele cai, adormece De outra dimensão Ele reaparece De outra dimensão Não sabe onde está Nem o que vai fazer Acha que deve Será e ver o que aconteceu De repente, então Uma luz acontece E adivina o clarão Sua frente aparece Ele fica confuso Resolve correr Correndo sem parar Sem rumo, sem saber o que acontece com você 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 Se eu não vou querer saber Música Depois percebendo que falhou Desde a meta Objetivo pra passar E aceita a jornada Se quiser Bom, e a banda Totem segue fazendo som no programa de hoje, daqui a pouco tem mais. Mas antes, a gente segue falando mais um pouco sobre música, mais música feita em outros lugares do mundo, mas tocada aqui em Porto Alegre. Bom, formada por quatro gurias, a banda americana Leiline se apresenta hoje, às nove da noite, no gravador Pub. Uma atmosfera intimista, com acordes de voz, o que lê ele. Contrabaixo, violão e percussão é o que elas propõem. Confere aí a reportagem da Patrícia Salvadori. Em primeira apresentação na América do Sul, as gurias da Leiline trazem sua associação de folk, blues e soul com inspiração na música do mundo. E a primeira vez em Porto Alegre e Rio Grande do Sul, né? Tá muito, muito lindo. A gente vai tocar em gravador e esse espaço é maravilhoso e a gente tá sentindo muito em casa. Vai ser maravilhoso, neste lugar como não pode ser. O cenário tá muito legal e estamos felizes por estar aqui com o povo de Porto Alegre e os alrededores, né? Na terra do gaúcho. E vamos compartilhar várias músicas. Depois do show, vai ser ótimo. Elas se conheceram há quatro anos e já estabeleceram vínculo musical, lançando disco no ano passado. E até o nome da banda carrega uma história de harmonia intuitiva. É um nome de Inglaterra sobre um padrão que, quando cobre na terra, faz as conexões entre os lugares importantes historicamente e geograficamente também. Mais ou menos chakras, se você conhece as chakras, os centros energéticos do corpo, o Leiline conecta os centros energéticos da terra. Todos nós viajamos pela terra e usamos essas canções para conectar esses pontos. Cada uma de nós tem viajado para vários lugares no mundo, assim, até a África Oeste, né? Da África até Colômbia, até Chile, vários lugares. Aí a gente vai coletando canções. Na real, as canções vão se apresentando para a gente e os lugares vão trazendo influência na nossa própria som. Aí a gente colabora, escuta uma outra e aí compõem várias canções também. Depois da capital gaúcha, as gurias seguem em tour por várias cidades de todo o país. Suas viagens são sempre em busca de novas sonoridades. Tive alguma coisa aqui, vai ser trilegal. É uma das tantas atrações para esse feriado que vem chegando aí. Bom, e a banda Acústicos e Valvulados lançou essa semana um Lyric Video para a música Alguém para Gostar de Mim. Os caras estão comemorando 25 anos de estrada. A gente vai para o rápido intervalo. Na volta tem mais, só um da Totem. Mas antes, tu curte um trechinho da Acústicos e Valvulados no seu Lyric Video. Quanto mais você me nega, mais você se entrega sem querer. Quanto mais você se importa, mais eu vejo os sentimentos em você. Vai ver, é assim mesmo. Tudo tem que ter um fim. Mas você já sabe que posso ter também um outro fim. Ter apenas alguém, alguém para gostar de mim. Alguém para gostar de mim. Ter apenas alguém, alguém para gostar de mim. O sol, sendo sempre só o mesmo. Todo dia ele se põe. A lua, reflete luz em sua ausência. Após voltar com outra aparência. Mesmo assim o sol se põe. A vida passa adiante nós em um segundo. Parece coisa do outro mundo. Quando vemos que nós se foi. O tempo é infinito e incontável. Após a ver. O que é isso? O tempo é infinito e incontável. O tempo é infinito e incontável. Que tudo isso que acontece. O que acontece? O tempo pensamos e vivemos Tudo isso sem saber com a razão Entramos no mundo, seja onde for Estamos no mesmo lugar O sol continua a se pôr Eu deito mesmo só por um instante Imagino o que quiser Pensamentos irrelevantes Que vão longe da realidade Tudo isso dentro da minha mente Nunca saberei se realmente é verdade No fim, esse aqui que eu sinto Nada a passar de um labirinto Sem fim do meu pensamento Chega da hora, deixa eu te pedir Da lua do sol sem vontade de sorrir O sol continua a brilhar E na escuridão só é pouco Se eu brilho é fraco, não é mais capaz De iluminar De iluminar De iluminar De iluminar Foi a mais capaz de iluminar Ah, 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 ah Ah, ah 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 Ah, ah 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 Chegando a hora de se discutir Já doado o sol, você não faz o sorrir O sol que continua a brilhar E na escuridão o sol é pouco Seu brilho é fraco, não é mais capaz De iluminar De iluminar Seu brilho é fraco, não é mais capaz de iluminar Não é mais capaz de iluminar O sol, você recebe o sol mesmo Todo dia ele se faz Não é mais capaz de iluminar Não é mais capaz de iluminar Pós produção desse disco e lançamento desse EP Pois é, a gente lançou o EP no ano passado A gente teve o processo de gravação E agora a gente está em busca de shows e lugares para tocar Porque a cena em Montenegro está começando a crescer de novo Essa cena de rock e tal E a gente está em período de composição A gente pretende lançar um clipe De repente nesse ano ou no ano que vem E compor mais E daí quando der A gente vai gravar o nosso álbum E lançar o primeiro álbum da banda Na verdade até faz pouco tempo que uma outra banda de Montenegro também teve por aqui Eu já nem consigo lembrar quando houve tanta banda A Vintem, né? A Vintem A Vintem teve também Como é que está, cara? São amigos, vai Como é que está a cena lá para fazer o rock lá, cara? A coisa começa, vai devagar, mas está acontecendo Cara, tem bastante, muita banda boa, sabe? A gente até está reunindo as forças, assim, para realmente voltar com esse cenário Em setembro a gente vai fazer um festival na Fundarte Que é a Fundação de Artes lá de Montenegro A gente vai fazer um festival com várias bandas da cidade Bandas convidadas de fora também Para valorizar, né? Para incentivar o pessoal a curtir de novo o rock and roll lá em Montenegro É isso aí, galera Sempre vale muito a pena olhar o que as bandas andam fazendo da região Principalmente de trabalho autoral Falando de trabalho autoral O trabalho de vocês Desses Aqui são cinco músicas E a ideia é lançar um próximo trabalho autoral Reutilizando essas músicas de acervo DP Ou partindo de um disco inteiro Começando tudo de novo Como é que é a função? A gente pensa em pegar as três músicas que mais se destacaram, né? Que o pessoal mais gostou Que é justamente as três que a gente está tocando aqui, né? Uma Jornada, Ciclo Solar e Assim E de repente mais algumas, umas sete músicas Para fechar umas dez De novas recomposições novas E daí lançar esse primeiro álbum com essas três e mais as novas Cara, as músicas aqui já estão nas redes sociais E todas as plataformas A galera consegue encontrar vocês por lá E curtir as músicas do DP pelas redes também Sim, a gente está no Facebook Estamos também no Youtube, Spotify Enfim, né? A gente está onde deve estar, né? Que toda banda hoje em dia procura E é só procurar lá Banda Totem Com dois T's E é isso aí Bom, então essa história de estar um de todos os espaços Que tem que ocupar a ideia do vídeo também é isso, né? Então acho que dificilmente uma banda Consegue hoje pensar em lançar um material fotográfico Ou um material musical Sem pensar também no material audiovisual Tipo, então essa batalha é mais difícil lá na região, cara? Como é que está sendo para vocês conseguirem? Para tentar, para pensar em produzir isso Estão pensando agora, mas Já estão começando a ver algumas dificuldades Como é que está sendo o processo? Olha, provavelmente a gente vai ter que sair da cidade Para ir buscar estúdio e tudo mais, né? Estúdio, pessoal, produtor e tudo isso Mas é bom que na região Eles são Neopoldo, Novo Hamburgo A gente tem uns contatos conhecidos Pessoal que já trabalhou com isso Pessoal que trabalha com isso, né? E a gente vê com o pessoal que está fazendo isso agora A gente conversa com eles E a gente vai atrás, né? Porque é assim que tem que ser Tem que correr atrás E a gente que faz isso Acho que vai dar tudo certo Excelente! Isso aí, Grisado Boa sorte para vocês aí Estabeleçam suas parcerias Que a coisa funciona a partir disso E a gente escuta mais uma música da Totem aí Nesse radar de quarta-feira, véspera de feriado Hora de som, Grisado Vale a pena meditar Impossível sem parar Que a velha música irá tocar Que as lembranças irão sobrar Todo mundo, sim инcer Que as lembranças irão sobrar Que os fizesher vão ser Andando por rua, descrito de medo É medo, desespero, todo que é medo Sabendo que as coisas nunca foram assim Em nome de tudo, em nome de mim É assim! 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 Eu não quero mais piquenique no barcão Eu não quero mais pano de prato no fogão Eu vou botar pimenta no teu pavê Agora eu posso até usar meu alecrim se eu tô afim Eu não quero mais ser um romântico qualquer Pode me esquecer, não pago mais teus picolé Eu não quero mais tua cortina de fuxico Não pedir cigarros, nem arrego, nem pibico Eu vou botar pimenta no teu pavê Agora eu posso até usar meu alecrim se eu tô afim